Ah, isso explica sua misteriosa viagem à Holanda. Ah, foi muito divertido. Na casa do Sr. Burns tem de tudo. Um labirinto de sebe, um fosso, piso de carvalho branco e um posto sem fundo. Não pode ser sem fundo. Bom, praticamente é. Ei, mãe, o Bart está me atirando ervilhas. Bart, não jogue ervilhas na sua irmã. O Sr. Burns atira ervilhas nos Smithers. Ah, essa foi bem grande. Oh, me diga alguma coisa. Tudo bem. Lisa, pare de ficar no caminho das ervilhas que seu irmão rico atira. Ah, que droga, croquetes. A carne que eu mais detesto. Agora passou dos limites. Basta! Ser folgado com sua família é uma coisa, mas não vou tolerar ver você alimentar um cão faminto. Vá para o seu quarto. Não! Essa família fede. O Sr. Burns alimenta o meu lado destrutivo. Aqui eu vivo sufocado. Ah, discute! Ah, vai comer suas flores. Ah, minha satisfação secreta. Ah, vai comer suas flores. 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 Obrigado.